o que aconteceu aqui deixa eu achar o branco Marcelo agora vai poder tampar aí tá buraco Marcelo aí eu tô casado ó subiu oito por cento mas tá pra lá mais tô procurando o buraco clica pô no negócio aí que ele vai te mostrar onde ele tá pô acho que eu tô desincronizado não tá mostrando também também não tá nem não tá mostrando que o buraco aqui gente ó vem aqui onde eu tô Brutinho só aqui ó tá indo aqui ele aqui ó não tava mostrando para mim aí é para mim não mostra é cara eu peguei ferro e é e a titã o Lucas agora mostrou buraco do Marcelo sai fora ó Lucas joguei pode tampar o buraco do Marcelo todo respeito aqui Marcelo passa o buraco para aí ó essa pesquisa também tá infinita eu acho que nem compensa fazer essas bala aqui melhorada gente acho que nem compensa essas bala melhorada quando eu tava jogando solo só com isso eu matava tudo aí ela é só com isso um recurso estourando né mas aí fica fácil mas gente a gente conseguindo aqui a planetária a gente tá com recurso também já tá com muito recurso Lucas não repetir a gente conseguindo a expansão planetária interplanetária né indo para outros sistemas aí cara só limite aí GG tô ainda mano desgraça falta agora a rodelinha tá sobrando muito recurso aqui na esteira abrindo foguete deve ter enchido aqui já trancado antes aqui eu tô de Bender tô de Bender vocês conseguem ver que eu troquei de skin não né vocês tem que ter instalado para ver sim sim dá para ver dá para ver ó não tem as skins né baixada não é tem as básicas né tem três que vem já no jogo como que eu moldo esse negócio aperto o C e vai ali em cima ali em cima do da da durabilidade a árvore costumar aí eu tenho algumas aqui muito louco aí então você baixou também o Hulk Buster os negócios assim então você também baixou baixei algumas ó tem essa aqui do do Terminator é isso mesmo que eu ia falar agora que você tirou as palavras da minha boca agora eu vou montar meu próprio jogo com jogos e prostitutas e bebidas mano o Bender é um dos melhores personagens do desenho que tem que colocar o material no inventário e transferir o bruto pão pousar aí no teto mas lá tá tá protegido 100% do planeta é acho que tá protegido sim porque eu autora pousou dois e aí eu fui lá e já tinha ido embora ela é muito bom mano futuramente acabou na pesquisa em volta a pouco vai vai acabar vai acabar dez nove oito sete três cinco quatro três dois um acabou beleza galera acabou a live amanhã tem mais boa noite obrigado aí a gente tem meia hora para sair do sistema e fazer um bora de graça na vida do e pensar não não calma calma vai varar madrugada aqui não pera aí tá 70% o outro aí mas a gente consegue voltar a qualquer momento consegue voltar não tem problema a pegada aqui é a seguinte então os itens tudo certo já no inventário eu gastei um pouco precisando uma upada no ferro comigo tem 1.400 mísseis isso eu não tenho nenhum vou pegar um pouco ele 200 mísseis só para o pessoal eu tenho 75 tô com 50 torres de mísseis e sem torre de energia mas tinha um monte de míssil borrifado aqui tá tudo comigo para levar para lá não beleza com você tá com quantos 1.400 beleza amor tá esteira sorter não pode esquecer nada mano pode ver a sorte eu tô levando eu tenho 11 análise de campo de batalha de batalha 9 torres de sinal eu tô com 40 torres de sinais boa 40 torres de esteira 5k de esteira aí gabriel aí ó 28 esteira por isso que eu não tinha mais recurso achou as esteira 5k tira o cara eu não tô com meu personagem não tá focado em nada para pegaram um extratora torre tesla gerador térmico com a mineradora mineradora tô levando as mel também quase 200 levando 10 torre e 30 na ter planetária já dá pelo menos para estabilizar o ferro e cobre fazer uma pedida de será que encontramos sistema com essa um ferro e cobre eu tenho quase certeza que a gente encontrou um com ferro e cobre o digo com a peça verde lá o cristal da vida aí seria mais normalmente esses vem longe Gabriel o cristal da vida geralmente vem no final do sistema a gente já consegue escanear o planeta aí não baterias vai levar as baterias tá de mil pesquisa roxa pegar elas agora a gente vai partir 30 e meio na louco assim vamos mais perto do mundo pegou pode de hidrogênio acumulou um pouco a mais que o necessário peguei 150 não preciso repor a meu e pega aqui roda hidrogênioなんか ó o lucas oi o cara tá com as torres ter planetário pegar mais uma aqui partiu eu tô com 13 é muito é muito A gente vai usar umas duas ou três Não tem nave pra isso Castor tá sete anos luz A gente não vai no mais perto A da Fera tá três anos luz Castor é tipo B Tem certeza, Gabriel? Porque essa aqui o Lucas viu A gente já tem certeza que tem um milhão Encacetada de pé Tem a da Fera, que é a mais perto Vamos pra ver o que tem lá O cada um vai pro lado pra fazer o escape Aparecer no sistema, assim, aí cada um dá Então vamos, cada um vai pra um lado Vamos pro buraco negro lá, tá bom, oi Cada um vai pra, eu vou pra a da Fera Eu vou em a da Fera, fui Dá pra minerar o motor Eu vou no Castor Eu fui pra a da Fera Mas aí, gente, que adianta a gente dividir Se tá com os recursos, tá dividido Não, mas é pra ver qual é a melhor, Lucas Chegando lá a gente consegue ver Tudo Não, pô, vai pra outra Cada um pega um Eu tô no Castor Eu tô no Autopilot Tô usando Vou pra 49, sei lá o que, sei lá o que Ele não tinha que fazer o arco automático? Ele faz o arco automático Deixa que ele acelera Quando o alvo tiver acima de um ano luz Ele faz o arco automático Estou em A da Fera Pode configurar ali no painel as distâncias E a da Fera tem 2.800.000 de ferro 1.800.000 de cobre 700.000 de silício 3.000.000 de titânio E tem cristal no chão Aquele cristal Aquele O outro lá O planeta que tem ferro e cobre tem quanto? Já fiz Tá indo pro caos mídia O chat da caos aqui do discord Fica melhor pra bater o olho comparado Que tua live tá com delay Aqui tem o oceano ácido Aqui tem Teutéria, hidrogênio Não, esse é o planeta, Lucas? Que você pintou aí? Galáxia Não, o planeta Tem pouquíssimo ferro e cobre então Somando tudo Ó, o que eu vou colar aí é o planeta Que eu vou colar Não, não Tem que ser o planeta Porque a gente tem que começar No que tem a ferro e cobre Só tem 2 planetas aqui Nessa galáxia A gente tem que tomar o que tem ferro e cobre, Gabriel É imprescindível Na verdade, esse 1 milhão e pouco Tá em um único planeta Ó, esse aqui é um planeta só Com ácido, 1 milhão de cobre E 1 milhão e 600 de ferro Esse sistema aqui Além dele ter um planeta bom De cobre e ferro Ele tem um planeta bem afastado Que tem Firenice 114 mil E ele tá só com uma torrinha de relay O que tem Firenice Deixa eu ver o que tem 1 milhão Ó, colê aqui, ó Ele tem... O meu tem 2 milhões, ó E ele ainda por cima É planeta de lava, mano Ó, 2 milhões Lucas, é esse aqui, Lucas É esse aqui Também é planeta de lava Também 1 milhão e 800 mil de ferro 1 milhão e 700 mil de cobre Planeta de lava Mas isso aí que você colou É a estrela, né, Brutinho? Você quer que eu colo o planeta? O planeta de lava tá 2 milhões Tô olhando, tô olhando É o planeta 2 milhões ou é o sistema? O planeta é 2 milhões 2 milhões é coisa ainda, hein? Uh, tá bonito isso aí, Brutinho Nossa, esse aí tá massa, hein, cara Esse tá bonito, né? Aí Ele tem pouco carvão Mas vê se tem carvão em algum dos outros Brutinho do sistema Mas é de lava, gente Pra que carvão? Não, não, é porque a gente precisa de carvão, Lucas Pra fazer outras coisas Só vê o sistema ali Ele tem pouco carvão Tem pouco carvão 19 mil de carvão E o sistema tem 19 mil só no sistema De carvão Petróleo também, não Não tem petróleo, né? Mas a gente não precisa de petróleo agora, né, gente? É, mas vai zerar Mas vai zerar Mas aí a gente pega de outro lugar, né? O que a gente precisa agora imediato é o ferro e o cobre, né? É, o meu também não tem petróleo, tá? Só pra avisar Ainda não cheguei lá O meu aqui tem 30.8 no sistema E tem 220 mil de carvão Mas eu acho que esses aí tá compensando mais A única coisa que me brilha os olhos aqui é o ácido O ácido é importante, né? Alguém foi pra Cruces? Eu vou pra Cruces Vou dar uma olhada aí Tem uma coisa pra não ficar muito longe Que se não, fi Valeu, Gustavo Obrigado, mano Seja bem-vindo aí, cara Obrigado por se inscrever aí como mesmo A parte boa é que a gente fez as pesquisas Então, como a gente tá com combustível bom Tá dando pra fazer os Warp de boa Ó, por exemplo Pra esse que eu vim aqui, eu me lasquei É dois Warp e não chega tão rápido Tem que esperar carregar um pouco Vamos lá, deixa eu dar uma olhada agora Esse Cruces Cruces tem 4 milhão de ferro Alguém foi lá no... Tem ácido sulfírico Tem um 4 milhão antigo Tem cristal orgânico 522 mil de cristal orgânico Ai, isso é interessante Ah, que vantagem 2 milhões e 700 mil de Fire and Ice 1 milhão e 800 mil de... De... De carvão 4 milhões de ferro E 2 milhões de... Mas tem tudo aqui Cruces 68 Cruces Deixa eu só ver se os planetas estão separadinhos Esse aí tá valendo a pena Aí tem ácido também, né? Tem ácido Tem petróleo também Tem petróleo também Tem petróleo, tem ácido, tem cristal O meu... Eu volto pra gente abandonar esse que a gente tá aí pra esse aí Não, com esse aí dá pra começar o jogo do zero É, esse aqui de 4 milhões Dá pra começar do zero mesmo Dá pra refazer tudo aqui Já tô mirando, virando aqui Já acabei de dar um arp em direção ao Cruces Tem ácido e o cristal verde no mesmo sistema? É muito forte porque tem Fire and Ice pra cacete, mano Não tem gigante gasoso, infelizmente Mas daí do gigante gasoso pega com o... Vou demorar... Não dá Você sabe que vai trazer direto, né? 2 horas pra 17 minutos pra chegar aí, Marcelo Por que tudo isso? Tô há... 6.8... Eu cheguei... Eu cheguei em 10 segundos, pô Aqui eu tô... 40 segundos, hein? Tá alguma coisa errada aí, Lucas? Deixa acabar o arp pra você ver quanto tempo vai Tem energia aí, Lucas? Mas o que aconteceu com a sua energia, Lucas? Ah, a energia acabou Não, não, não Você tá usando o que de combustível? Você não pegou o deutério? Não, eu tô usando o hidrogênio Burrifado Ah, mesmo o deutério burrifado acabou a minha? Mano, o meu combustível tá quase cheio Praticamente eu fiz dois no arp já Um pra cada sistema Meu combustível tá quase cheio Só olhar aí na live, vocês vão ver Tá, a gente primeiro tem que ir pra um Que tem muito... Mano, é muito forte esse sistema aqui Ele tem 90 e... Deixa eu ver se ele é de lava ainda por cima, não Ele não é lava, não A única coisa que ele não tem nele é carvão Mas tem no sistema Ele tem 119% de energia solar Mas só que, mano Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Relém nele É, a gente invadiu um com 10 Tem petróleo, Pedro Tem petróleo no sistema E tem carvão no sistema também Quem falou F carvão aí? Quem foi? O Danilo Tem carvão no sistema também Tem 2 milhões de carvão no sistema Cruzes acho que é a nossa melhor opção atualmente O planeta do carvão O planeta... Quem tá na base aí dá quanto tempo de cruzes pra lá? Quantos anos? É, tem óleo e... Mano, tem cristal orgânico, mano No cruzes é muito forte A pesquisa vai fazer uma baita diferença Ainda tô a caminho de castor Faltou energia Não é possível, mano Como é que acabou a energia de você? Eu não tô acreditando nisso Deve ser muitos anos luz, cara O meu acabou também O meu era 5 anos luz A minha energia já tá cheia de... Tá usando o que de energia? Deutério, né? Deutério Não, pô, aqui ó Meu Deutério tá guardado Pra emergência Eu tô usando... O meu acabou Hidrogênio, normal Quanto tempo dá, Ballardinho? Você que tá aí pra... Pra Cruzes, onde o Marcelo tava? Que eu tô achando que é bem longe É bom, mas é bem longe Meia 8 Cruzes Não é possível, gente Depois vocês vão assistir a live E vocês vão falar Mano, você chegou muito rápido ali É, ó Assim, gente Ele tá 9 anos luz A gente tá falando de um sistema Que tá 3 vezes mais longe Do mais perto Ele é bom e tudo Mas... Será que a gente consegue Tancar agora? Não, tudo bem Mas você acha que a gente consegue Tancar? Será que a gente consegue Tancar? Tipo... Por que a gente não tancaria, mano? É um sistema... É muito longe Vai demorar pras coisas chegarem aí É um sistema que a gente Pode começar do zero, Lucas Não, aí beleza Qualquer coisa que venha Vai ser o Deutério Não esqueçam que as naves Elas têm tempo Pra elas se locomover, viu? Então a gente pode começar Do zero aqui, Lucas Agora Não, aí beleza Porque se for pra levar pra lá Nesse momento Não sei se a gente consegue, entendeu? A gente pode simplesmente Abandonar o inicial E começar do zero aqui Eu sou o cara Eu sou o cara Que faço isso sempre Não tenho nenhum problema nenhum O Gabriel que não gosta Eu vou dar uma olhada em Situla Só pra... Vai que Situla é melhor Eu só não tô achando O tal do Deutério Que você falou É no farm Ah, mas eu tô aqui Não tem nenhum container Do Deutério Ele tá naquele... Tá no tanque Olha na frente Tem um tanque Não, mas tem o combustível Deutério já Ele tá no... O que? Eu tô aqui borrifado Ó, eu vou falar pra vocês, tá? Eu gasto Eu gasto Um quarto Do meu tanque de combustível Pra fazer quatro anos luz Perto da pesquisa Ou seja Eu queria fazer Vai no baú Do lado da pesquisa Lá no farm Aquela pesquisa roxa Tem bom que tá do lado dela Tem o... É Situla é mais... Situla é bom de cobre, tá? Situla é bom de cobre Mas no geral é pior Situla não é bom Trocar aqui pra Deutério Tô chegando em cá Situla Não é legal Sela Situla Quer dizer Situla é bom pra cobre Eu vou ir agora pra... Coronai Borealis Toro Bender Olha o castro aqui Aqui é do planeta Vou botar aí no chat O planão do sistema solar Quatro milhões de ferro Variás Que tem o especial orgânico Olha o planeta Vamos falar Eu chego com dois Coronala Borealis Vamos ver o que que tem aqui Esse planeta aqui também não tá ruim? É fraco É fraco Coronala Borealis é fraco Tem bastante planeta Mas é fraco Então se tem muito planeta Sinal que os recursos Tá muito espalhado Tem que ser planeta com... Sistema com muito recurso E pouco planeta Com muito recurso agora Sabe onde vai ter? Os extremos Isso com certeza Só que aí é aquilo É pra mudar Você ir pra qualquer extremo Você vai achar tipo 500 milhões Não 500 milhões Nesse modo Não vai achar não Acho Eu já joguei nesse modo Você acha pô Pelo menos 100 milhões Você acha? Ah 100 milhões Eu até concordo 100 milhões de ferro Em um sistema Só que aí o ruim Desses caras aí Que se você vai pra eles Você tem que construir lá Aí acaba que você acaba Perdendo espaço de construção Porque você tá minerando Cara esse aqui é parecido Com aquele que o Marcelo viu Tem 2 milhões de ferro Tem cobre Tem ácido Tem fariência O cristal orgânico Tem petróleo É 68 cruces né Marcelo? Não é 69 não né? Não é 68 Ah tá Dá uma olhada aqui no Castor Vê o que tu acha do Castor Ó tem duas estrelas pertinho Uma da outra aqui Que é Iota Aquilai E Alpha Antilai É muito perto uma da outra Não é muito perto não É que elas estão na mesma distância É 3D né Esqueci que o mundo não é 2D E tem uma estrela Um buraco negro lá na ponta Ó 18 anos luz É o que eu tava querendo ir Ah vai fazer o que no buraco negro? Fazer uma estranidade Lá tem um minério que faz motor rosa Ah tá o imã né? É o magnete É isso É verdade Ah tô aqui em cruces Em qual sistema que a gente vai Qual planeta que a gente vai se instalar? É o que tem o pobre O Castor também tem bastante Não é aqui Mike É 68 cruces Eu acho que eu vi que o Castor Aqui também tem aquele cristal lá do Tá separado os recursos Marcelo? O orgânico cristal Não o planeta crux Não tem muito Não tá separado não Lucas Ah achei Mano eu tô pingolando pelo espaço E meu tanque chegou na metade agora Nossa É que você tá com 1 gigajoule? Não A pesquisa Todo mundo tá Todo mundo tá com o mesmo tanque Eu acho que eu tô com isso aí não Ué todo mundo tem que tá com o mesmo tanque Pô Lucas Você vai descer já no planeta? Tô Tô chegando já Você vai tomar um Sacode Por atrás de você A raiva foi atrás de você Tá tudo vermelhinho aqui no espaço E a outra também Explodiu 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 Olha que bom É justamente o planeta do ácido É então É o que eu falei É o planeta Ele tem 99% de área de construção Tem 119% de área de sol Pode pegar a iluminação E tem 1.7 milhão de Isso aqui é aquele planeta Amor massa Sabe meio queimar Perfeito Só não tem carvão Ele não tem petróleo Sem petróleo A gente vai ter um problema Sem carvão Mas tem carvão A energia aqui vai ser com os bichos Não, não, não Lucas No planeta do lado É... Cadê? Mas a energia inicial Que dá pra pegar dos bichos, Marcelo A gente tem energia inicial Não, Lucas Dá uma olhada em 68 Cruces 2 Tem 1.700.000 de carvão Ô Lucas Tamo com 200 Turbina eólica Tamo com Acho que quase 100 Turbina de solar Turbina solar não Coisa solar Energia não vai Vamos ter energia de boas Tem bateria Tem falar que quando a gente É, bateria pra cacete Tô com 350 baterias Sem falar que cada buraco Enchido em pá É... Energia fria Tô esperando a besteira aí Que tá com o Mike A 5.000 Que eu tô só com cento e pouco aqui Tá Na hora eu chego Vou morrer? Vocês vieram atrás de mim Eu dou o ar Vocês vieram atrás de mim Eu dou o ar Não vieram Passa mais a raiva E tá passando colada Aqui, Lucas Não, vamos Não, não destrói a esfera de Dyson não Aqui é o Polo Eu tô no Polo Polo a gente usar depois pra botar Vai, tudo bem Pra gente Pra gente ver Aqui falta Tá com 92% pra ataque Sem esteira, Marcelo Se puder puxa Colocar uma esteira aqui A frente aqui Mais uma fileira Vou te passar a esteira Você pode ligar a luz aqui Que tá cada Fizera? Passou 400 esteiras, velho Ué, você acha que eu tenho 4 Tava do lado de Mike Lucas, acho que era melhor Dar mais um espacinho Pra gente colocar o análise De campo de batalha Não cabe, não? Deixa eu ver Mas aí atrapalha pra pôr torre Não, não atrapalhou a torre, não Foi pensado pra isso aqui, Marcelo Esse espaço Tô vendo Pra não ligar nada aí na eletricidade Ligar a eletricidade aqui Mas tá na água da falsicha, mano Ô, brutinho Você trouxe Acho que mais que isso aqui Precisa? Vox, eu trouxe Vox, não Coloca essa pedra Pra mais da terra Trapalhando ali Gabriel Você perdeu aí no espaço? Não, não Eu tô no planejamento Tô dando uma arrumada Tirou, Lucas? Vou arrumar de novo Faltou a torre de sinal, né? Mike, cadê você? Mike, ele fez alguma coisa Muito errada Fez alguma coisa muito errada Por quê, mano? Porque ele tá muito quieto Tira essa torre daí Tira essa torre aqui Tá bom Veja, posiciona ela aí Tá bom essa Mais uma linha? Ela já foi Quase 100 mísseis Não 50 torres, mais ou menos Faz mais uma linha? Vou fazer uma linha aqui Em volta aqui Que vai ser a linha Das torres mais fracas Que elas vão ficar fora Do alcance dos mísseis Como que a gente vai Abastar essa de energia aqui Pra primeira carga? Bateria 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 Dá pra fazer tudo com bateria Não precisa nem colocar gerador 200 baterias aqui É, eu também tenho Vai fazer tudo com... É que tem que colocar várias baterias, né? Porque elas só descarregam 2 pontos ou alguma coisa Olha só quem voltou Ah, você já tá no planeta já Não fui fazer a janta A outra não tem não, viu? Tá tratando os buracos Do Marçal da maneira errada Se tiver munição de titânio sobrando Pode jogar nesse baú Sobrando? Sobrando não Vale a pena botar umas torres de energia aí A área de tiro Ou é ostentar de Marçal? Oi? Vale a pena botar uma torre de energia Ou vai ser ostentar de Marçal? Que torre de energia? A área de tiro A área de tiro Tem delas aqui Ó, tá atacando o Gabriel lá A laser? Pode pôr atrás nessa... Não, não, não Gasta muita energia Não dá não Eu também trouxe várias Mas elas gastam muita energia Vai derrubar todas as torres Cai num bagulho Socorro Ah, Mike Você tá atiçando eles, Mike Eu caí em cima deles Como que você cai em cima deles, Mike? Pô, Mike Uma viagem automática 50 anos de Dyson Gura aí, Gabriel Não, vou ver se eu aguento Hum Ah, Mike Aí você tá de sacanagem já, né? Eu não sei controlar bem esse bicho Nem tem bala pra tudo isso aqui Acho que não Mas eles vão segurar bem, viu? Eles vão... E sabe pra que é isso aqui, né, Luca? Pra economizar míssel Pra economizar míssel Não, não, não Não põe a torre de míssel neles aqui, não Não põe, não Tira, Brutinho Não, não Não precisa de míssel pra proteger eles, não Só pra gente atacar É que você joga o boi pra você poder passar no rio, né? Não, não é você que joga O boi se joga O boi que se joga? É o boi que se joga O boi mais velho O boi mais lento Ele entra na frente As piranhas vai tudo em cima dele E aí o restante da boiada passa Bota aí quem tiver mais munição de titânio Põe nesse bolo aí O que eu tinha botei Posso pegar energia? O Mike Burry for as munição dele Bicho é safado, meu Bicho é safado Por isso que o recurso não... Bicho é safado demais, mano Eu usei o recurso que o Ruff O Ruff O Ruff Sobra Olha as baterias aí Eu tô esperando o ok de vocês Não, peraí Pô, tem que colocar Análise de campo de batalha pra... Ela já cobre tudo aqui, Marcel Sim, mas Se eu colocar mais algumas aqui atrás Quanto mais tiver, melhor Vou dar um espaçamento nela Coloquei uns mísseis ali na torre Se alguém tiver com mísseis Vou meter também a turbina de vento Aqui nessa volta É, agora não vai adiantar muito Cê sabe, né, Marcel E esse mapa aqui Nem tem vento direito Tem mais energia solar Energia solar Sabe qual que é o problema aqui? Só a torre vai consumir 30 megawatts Tem que tirar a torre, Lucas Se trocar por um baú Estão levando um porra Tô vendo 1.300 já bagulho destruído Tinha que ficar... Clica lá no super nova, Balardinho Eu já fiz isso Não adiantou muita coisa E aí, o que que falta? Então, posso meter a luz? Tá tudo energizado já? Tem coisa que tá sem energia Pegue as de vocês na mão aí Ô, Lucas Eu acho melhor tirar a torre E trocar por um baú Então, tira aí Porque senão vai dar ruim Ela consome muito... Não, peraí Tá, qual que a gente vai atacar primeiro? Acho que a primeira aqui é Construir as coisas aqui, né Aí vamos nessa que tá mais perto Pronto Vou falar e aí Solta as baterias Qual que é que tá mais perto? Essa aí, né? Essa perto da... Eita, porra Eu tenho bateria Eu tenho bateria Eu tenho 50 já As que eu tinha aqui Vamos receber o primeiro ataque Legal, salvo Já tá acontecendo Já foi, já Eu vou dar um save aqui agora Só de... Ih, Marcelo Cadê a torre de míssil? Vai precisar de míssil, sim Não vai não Pode deixar Ela é só boi de pirâmia A gente tem que ir pra cima Se a gente não colocar a torre de... Lá pra frente lá Vamos nessa que tá mais perto aqui, ó Cadê a porra da torre, mano? Ih, começaram a vir por trás aqui Não tem problema Os míssil segura aí Deixa já rolar, vai Vamos na direção deles agora Tô botando ainda Eu tô botando a... Bora, bora, bora Vambora Tô dando as baterias Vai botando a torre Alguém aí de trás Vai botando a torre Aqui já foi um Ô, Mike Você tem aí o negócio de... Tem Mas tô botando bateria ainda Bota aqui Não tem Bateria já tem o suficiente Bota aqui pra gerar energia aqui, ó Caralho, falei pra colocar o negócio de energia Ah, não Pra tapar o buraco, tá com louco Não é pra tapar É pra... Sim, esse tapar Tá com louco Botando torrezinha pra frente aí Ô, Lucas Você tem aí o gerador aqui De tapar o buraco? Tem uns 5, né? Põe aqui Aí, era mais, mano Só 5 Eu queria fazer com os recursos Porra, mas como assim, Mike? O negócio é barato? Ainda perguntei pra você Se você podia fazer Era pra tapar todo no buraco Esse planeta aqui Vai ser nosso planeta natal agora Não é pra ter nada aqui Nem farm Põe, filho Tá Tá bom Também quero Não, filho Não, filho Já tá na fase do Marcelo O que, Marcelo? Foi um catupiry? Pede com borda pra mim Não, é... É 4 queijos A gente não come Pra um catupiry Pô, velho É muito seco O frango Tão pedindo na pizzaria errada, então As torres sem... Você alcança uma torre na outra Não tá uma porra Esse aqui mesmo Eu morri, Gabriel? Tô reconstruindo o mundo É bom que fica as tarefas De reconstrução marcada, né? Deixa aí, Gabriel Só traz pra nós Os geradores que faltou E vem pra cá Gerador Pra botar nos buracos do Marcelo Faz mais uns 5, acho Ó, um já deixou aqui Já foi... Um foi embora Tiraram a torre Não precisa não, putinho Tô puxando aqui com... O Mike constrói de trás pra frente Esse arrombado Tô usando elas pra também levar energia Puda Derrete eles, Mike Beleza, botou pra torrar Ó, Gabriel Ai, tá reconstruindo lá Deixa o menino, deixa o menino Vou pôr na minha última aqui, tá? Já o dia térmico E é esse que é o problema Era pra ter o suficiente pra tudo, mano Era pra tapar todos os buracos Era pra gente tomar o... Mas o Mike é brutinho Eu tenho mais uma só Era pra gente... O Mike é foda, mano Mas com pedra aqui eu consigo fazer mais Deixa eu pegar umas pedras aqui Caralho, pedra... Puxa, é brabo mesmo Falta... Falta aço Se vocês tem aço Aí eu consigo fazer mais uma Tenho, tenho 300 de aço Opa, aí vai dar Vou pegar umas pedras aqui Eu tô indo atrás Limpando a sujeira do Mike Ele tá deixando as torres tudo pra trás Não tá colocando a torre pequena Eu tô... Eu tô cheio de torres grandes, pô Tipo, eu tô esbajando É, você veio com 70, né? Olha, pilha de solo As ideias, gente Tem mineração de solo aqui Ah, não, é pedra Oxi É que tá subindo o solo Aí eu falei, oxi, tá mineração de solo Já veio a outra, hein? Bota o patrão, Mike Caramba, que tudo isso, mano? Pega de volta, pelo menos Que tudo isso? Não, o Mike tem 70 dessa daqui, mano Não, ainda tô com 30 Já gastei na frente Uma hora acaba, né, meu? Vai pegando de volta, pô Ah, vamos gastar É, vamos gastar Depois de se correm que é mendigando a torre depois Não, vamos gastar, vamos gastar A gente tá rico Não precisa gastar assim, né, Marcelo? Pô, eu reconstruí os caras Pô, Mike, tem que avançar Porque senão ele não vai parar de atacar a gente aqui Já avancei aqui, ó Bota a torre lá pra dentro dele Bota a torre lá dentro dele Tem que conseguir avançar, tá? Não tem mais duas Não tem o... Alguém tem pedra no inventário aí? Bota aqui, bota aqui, bota aqui Você quer, Mike? Batalha na lista pra ajudar a construir Não tem, mano Eita porra Alguém tem pedra no inventário aí? Não, eu não trouxe Eu deixei qualquer item lá Só trouxe o item de construção Eu também Ô, como é que estão nossos mísseis? Alguém pode ver como é que estão nossos mísseis? Eu olho, eu tô perto Tô aqui pertinho aqui da matriz aqui Onde tem pedra Tô achando que tá acabando os mísseis Por isso que eu perguntei Não, é que já limpemos aqui Ah, entendi E aí, mais um buraco aqui Pegando pedra Ó, brutinho Quer ir pôr lá? Quanto eu vou fazendo aqui na mão? Pegando chance que eu tenho pronta aqui Ó, os mísseis tão vindo pelo lado oposto A gente tá colocando as torres aqui Os mísseis tão vindo pelo lado de lá Ó, brutinho Joguei aqui as duas que eu tenho aqui Ah, mano, vocês pesquisaram o dano de ataques Será que eles tão pesquisando o drone, mano? Eu coloquei essa, mas vocês não querem atacar as raivas de mim, mano? Era pra gente Era pra estar pesquisando, então, força de ataque, Gabriel Dos mísseis, do... Você tem um pouco de aço aí? Porque eu já faço mais A força de ataque A gente tem mais pra você pesquisar Não tem mais? Então tá bom Tem mais um core ainda no planeta Chegou a fazer cinco aqui Consegui fazer mais seis aqui também, viu? Acabou meu aço Vocês perceberam um detalhe nesse... Nesse... Nesse sistema? Não Só tem duas raivas Duas? Só tem duas Só tem duas Vantagem da porra Só tem duas Mais um buraco do Marcelo fechado Vou procurar os buracos do Marcelo aqui agora pra tapar Pegou o rastro aqui Casado, sou casado Ô, Mike, tá sem energia aí, viu? Pra salvar seu rabo Ó, o brutinho, a cavalaria Pegou a cavalaria Recursos nesse sistema aqui tão top Ai, caramba, o canhão, o canhão tá me vendo Droga, esse canhão é desgraça, mano Pegou o brutinho também, ó Não, sai fora Pegou, pegou lá Pô, se a gente for fazer aqui as coisas Aqui já podia fazer já era o modelo certo, né? Fazer com torre Sim, sim, sim Uma torre pra cada recurso Sim, de preferência Com certeza De preferência Tá produzindo torre Com a etária lá? Gabriel, pô, não Todos os buracos fechados, então? Fechados Todos os buracos já É, aqui fechou todos O planeta é nosso E cheio de energia Deve estar carregadas as baterias lá, inclusive Quer apostar? Ah, deve estar Tá carregando Tá consumindo quase nada Agora tá carregando É, porque a gente A partir do que colocou o primeiro 20 megawatts Já é o suficiente Tá gerando Tá gerando 153 Ah, ponto, galera Temos 1.700.000 de ferro E 1.900.000 de cobre Dá pra brincar O que a gente precisa agora? O mais rápido possível Pra não arriscar Dá pra não arriscar Ir no planeta 68 Cruces 2 E dominar ele também Porque é nele que tá o carvão E o petróleo O cristal orgânico E por enquanto lá Só tem 2 Mano, tem que ir lá agora Só tem 2 relays lá Já garante o planeta Só tem 2 relays lá Posso tirar Estão todos aqui as As armas pra levar? Ele é 100% da área construível E tem cristal orgânico E ele tem cristal orgânico ainda por cima Apesar que eu tenho aqui mais, Mike A gente não precisa tirar essas daqui, não Beleza, então Vamos lá juntos 50 Alguém tem que tomar conta desse planeta aqui Pra ficar esperto Não vai descer nenhuma raiva Lá é rapidinho, mano Lá é rapidão Só tem que levar míssil, né? Que a gente não tem tantos Tem 450 No voo Lá acho que dá pra gente ir só com bateria Ou umas torres Você tem quantas torres aí, Lucas? Eu tenho bastante Tem mais de 50 Eu tinha 400 Tem mais do que tem aqui Eu tenho 400 míssil no meu inventário logístico Então peguei os que tinha aqui Deixa esses aqui só pra proteger Lá é rapidão Lá é uma U As torres Bateria no chão E Paula Bateria Eu tô com 150 aqui comigo Vambora Não, 150 não 100, 200 300 bateria É 68 cruces 2 Quem vai ficar aqui? O Mike? Eu fiz Tá trazendo torre, Lucas? Torre de... Do quê? Torre de sinal Não, tô com 26 Quer? Eu já tô indo pra lá Já tô chegando É, porque é importante aqui, Pedro Porque tá o carvão aqui E como os planetas são bem pertinho A gente vai conseguir fazer de boa troca de recursos Entre os dois planetas Nossa, esse planeta eu nunca tinha visto, cara Acho que é novo Não, não é novo não Não é novo não Não lembro de ter que ser É exótico É planeta exótico Ele tem bastante petróleo, hein, Lucas? Onde que a gente vai se instalar? No polo? Não, pode ser já perto do... Já pra... Perto do... Da Hive Vamos aqui mesmo Pessoal, fala em onde Não tô enxergando Ah, tá aqui É pra cá Aqui no polo mesmo pode ser, Lucas Do lado do carvão aqui Vou montar já o baúzinho dos mísseis Pavão Mísseis É que eu passo a gente inteira Tem quantas aí, Lucas? Torre É de 50 Vai pôr aí Bom? Tá bom Só duas torres só O primeiro ataque deles vem com 30 Então vai ser bem suave Cola a bateria já, então? É... É, tem que botar aqui as torres de sinal Só pra depender aqui, ó E a... Bateu Eu só tenho uma Mas é o suficiente, ó Eita Minas desobre Tô ligando Tô ligando, tô ligando Ligado, tá ligado Só pôr aí Não falou que era facinho aqui? É facinho Pega a calma Ai, demônio Animais Consegui construir Aí, pô Ixi, tá sem bateria? Tá sem... Sem energia? Bota a bateria aí, pô Não Não tem... Não colocaram o... Cadê as torres? As torres? Vocês tão ligando o bagulho Sem ter nem energia O Lucas meteu as bateria no chão Esse viado E não tinha torre O Marcelo falou que era facinho É, mas sem torre, pô Mas sem energia? E vira? Não, é só torre Só torrezinha pequena, gente Eu tô colocando aqui já Pronto, tá resolvido Acete, viu? Pronto, tá aí, ó Pronto Nem foi tanto assim, tá vendo? Nem doeu Aí é coisa, né, Lucas? É Vixe, meteu as torres no chão As baterias no chão, hein? Pô Desce Volta agora Derrubar a torre Ah, o canhão desgraçado me viu Beleza, só ir pra próxima Fora aqui já Torre Nas baterias Tem a estaçãozinha de gerar energia? Tem, tem, tem Desceu mais uma aqui, hein? Enquanto a gente chegou aqui Desceu mais uma Destruiu essa última torre, pô Tenho 29 torres Em torreio Torre Tesla? Energia térmica aqui gerando já Tem torre Tesla aí? Tem, eu vou levando aqui Eu tô com mais 30 Qual direção? Pra... Direitinho Mais uma pesquisa aí, ó Dano de arma Opa, pulou uma aí Tá colando essas torres aqui, hein, cara Nossa, cego, velho Ah, demais É muito forte essa ataca Ainda mais que fez a pesquisa De aumentar o dano Eu só tinha duas? Três Tem mais uma Uma desceu enquanto a gente tava aqui Ah, não A outra é a de lá do planeta Que o Gabriel tá, né? Não, não Tem mais uma assim Tem mais uma Aqui tá de boa Tem mais uma assim Depois dessa tem outra Que tá se montando ainda Easy peasy O nosso Pro buraco do Lucas Tá Pra cá, ó A gente tem que tomar os dois planetas ao mesmo tempo Qual direção que nós vamos? Pra cá, ó Pra cá Tá vazio Essa aqui Acabou de descer Coitada Dá até dó Dá até dó Não precisa nem postor de sinal Aqui Tudo isso Desceu no planeta errado, filho Nossa Desceu no planeta errado Sozinho No sistema cheio de recursos Porque só tem duas raives aqui Só duas raives, meu amigo Deu muito bem No outro planetinha tem Fire Em Ice Dois milhões de Fire Em Ice É, falei, pô Eu falei Quando eu ouvi Eu falei Mano, tem Fire Em Ice Tem muita coisa E no último Também tem Fire Em Ice Foi pouco Mas tem Fire Em Ice É, o outro aqui O Crucis aqui também Só tem dois Dois Relays Do Crucis 4 Que não tem nada de interessante No Crucis 4 Ah, não Tem Fire Em Ice Crucis 4 Pra você ter ideia, Lucas Não tem nem Relay Não tem nem Relay Tudo nosso Tá dominado Terou os Miss Só tem os Miss que tá engatado Nem liguei a luz, mano Lembrei agora De ligar a luz do planeta Os dois planetas mais importantes A gente já pegou Tem o Fire Em Ice lá, né Se quiser ir lá Fazer uma mineração De Fire Em Ice É Vai precisar Pra adiantar Algumas pesquisas, né Não pesquisa não Algumas produções Que aí faz com o Fire Em Ice O ideal era pegar Se não me engano Dá pra fazer O Nano Tubo, né Com o Fire Em Ice Não, é o Grafeno Grafeno, né É, o Nano Tubo É o outro bagulho É A gente tinha que colar Aquela BP de De inibição No planeta A BP que você cola No planeta Nunca cai Uma raiva Pra estabelecer Com o planeta vazio BPS É uma Eu fiz uma dessa Eu não lembro Onde eu coloquei É só isso É só ir espalhando Antena Pelo planeta E aí onde tem energia Nossa Ele não desce Ou tem construção Nossa Ele não desce Mas tem bateria Quanto tem bateria Aqui descarregando No total É que cada uma Só descarrega Ele tá carregando Tá carregando o ECD Na verdade Tá sobrando energia É porque tá carregando Com o que a gente Tá usando aqui Que tava aqui Os buracos Os três buracos Ah porra Bom galera É isso Finalizar a live Por aqui Dominamos o sistema Mano Acho que agora vai Lucas Agora vai Agora vai Agora o jogo Vai começar Aproveitando Você tá aí Cara Tem fazendo Torre local A planetária A planetária Amanhã tem mais Amanhã tem a live Normal Conectaram as esteiras Todas ali Eu tô com 12 locais Deu bom Hoje deu bom Apesar das caneladas Acabou os mísseis Lucas Acabou Tem só os que tá enratado Eu tenho um empreendimento De mísseis aqui Bem fácil de fazer Fechou Bom é isso Finalizar a live por aqui Obrigado aí a todos Que participaram Amanhã tem mais Mais ou menos Entre 3 e 4 da tarde A gente começa E aí amanhã Basicamente o jogo Começa amanhã Depois de todas essas lives Uma semana né Jogando Amanhã eu não vou conseguir Participar Ih Arregou já Não é mulher Aniversário do meu pai Tá no cabreço Tá no cabreço Beleza Pô seu pai fez aniversário Quantas vezes por ano É Não é que a gente Tá muito forte A gente se preparou Muito bem Pra fazer isso Preparou muito bem Beleza E é sempre bom lembrar Que a gente tá no 3 mil Por cento Não existe dificuldade maior Nesse jogo É Não tem dificuldade maior Se for curioso Se quiser testar aí Só subir tudo no máximo Aí pra ver como funciona Me dá uma testada Pra você ver Como é que é o início do jogo É isso aí O que é o início do jogo O que é o início do jogo